Pra aprender a fazer essa rosa linda e fácil, vem conferir o passo a passo comigo. Gente, o material, vou usar a linha verde e uma rosa, essa aqui é da Bela, tá? Mas vocês podem fazer com linha Anne. E vou usar a minha agulha 1.75 e uma agulha de costura, ou tapeceiro. Vamos começar aqui, gente, já com a linha rosa, fazendo aqui meu nó inicial, tá bom? Aqui vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, eu vou voltar aqui na primeira correntinha das cinco que eu fiz, e vou fazer um ponto alto duplo. Então, vou laçar o meu fio duas vezes, volto aqui na primeira correntinha, enfio minha agulha e busco o fio. Tiro duas, tiro duas, tiro duas. Olha, fiz meu ponto alto duplo, aí ficou assim essa argolinha. Agora, aqui, vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço o meu fio duas vezes, venho aqui agora nessas duas alcinhas, olha, que formou aqui em cima da argolinha, tá vendo? Nessas duas alcinhas, vou fazer um ponto alto duplo. Tiro duas, tiro duas, tiro duas. Novamente, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço duas vezes, venho aqui nessa alcinha, ó, nessas duas alcinhas, e faço um ponto alto duplo. Tiro duas, tiro duas. Vocês vão fazer essas alcinhas assim, gente, até ter dez, tá? Quando tiver dez, eu volto com vocês. Voltando aqui, fiz minhas dez argolinhas, gente. Agora, olha, eu vou virar pro lado que tá as correntinhas, tá? Essa parte aqui, olha, onde tem as correntinhas. E aqui, vou fazer um ponto baixo, olha, dentro desse primeiro espacinho. Tá vendo? Dentro dessa primeira argolinha. Faço um ponto baixo, subo duas correntinhas, laço, volto aqui dentro desse mesmo espacinho e faço seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Fiz seis pontos altos, faço novamente duas correntinhas, volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Vou aqui, olha, para a próxima argolinha e já faço um ponto baixo dentro dela. Fiz um ponto baixo, subo duas correntinhas, laço, volto aqui e faço seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos. Duas correntinhas, volto aqui e faço um ponto baixo. Olha, na mesma argolinha. E todas as argolinhas são feitas assim, tá? Até a oitava argolinha. Se não fazer assim, gente, até a oitava. Vai ficar duas sem fazer, tá bom? Então, vocês fazem até a oitava. Quando tiver faltando apenas duas, eu volto. Olha aí, gente. Já fiz minhas oito e ficou duas sem trabalhar, tá? Agora, eu fiz aqui, ó, uma correntinha e vou arrematar esse fio. E já vou pegar aqui a linha verde. Olha, eu arremato aqui. E já pega aqui a linha verde, que a gente vai fazer as folhinhas nessas últimas duas. Olha. Então, eu faço aqui meu nó inicial. Vem aqui, olha. E vou prender com ponto baixo. Prendo com ponto baixo, faço duas correntinhas. Uma, duas. E vou fazer aqui dois pontos altos. Um. Dois. Fiz dois pontos altos. Agora, eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nas duas alcinhas e faço aqui um ponto baixíssimo, formando um picô. Laço novamente, volto aqui dentro dessa argolinha e faço dois pontos altos. Fiz dois pontos altos, duas correntinhas. Volto aqui no mesmo espacinho e faço um ponto baixo. Passo aqui para a próxima argolinha e vou repetir a mesma coisa, tá bom? Um ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos. Depois, o picô. A mesma coisa que eu fiz aqui, vocês fazem aqui, tá? Eu vou adiantar aqui, porque o tempo aqui é rápido. Fiz mais uma folhinha. Agora, faço aqui uma correntinha e eu vou arrematar esse fio, tá? Então, agora, gente, vocês vão arrematar esses fios aqui, olha. Arremata esses fios que eu já volto com vocês. A gente arrematei e coloquei uma linha aqui na agulha e fiz um nozinho na ponta, tá? E agora, a gente vai começar a enrolar nossa florzinha, olha. A gente vai, as folhinhas tá desse lado, a gente vai começar a enrolar desse lado aqui, olha. Tá vendo? O lado avesso pelo lado de dentro. Aí, vocês vão dobrar aqui, olha. Tá vendo essa primeira parte? E aqui, só vai enrolando, gente, olha. Só enrolando. Enrolando, tá? Aí, em casa, vocês fazem mais bonitinhas as coisas. Porque aqui o tempo, gente, tem que ser corrido. Porque o TikTok aqui, o tempo é mais corrido. Olha. Tá vendo? Aí, vocês enrolou. Se quiser dar mais uma apertadinha, dá. Bom? E agora, vocês vão costurar. Vocês vão pegar aqui, olha. A linha e a agulha, já vou enfiar aqui, olha. Tá vendo aqui na pontinha? E vou passar lá pro outro lado, olha. Já costurando. Aqui, vocês vão dar uns pontos, tá? Olha. Só ir costurando, olha. Pegando de um lado, do outro. E vai costurando. Aí, vocês costuram até que vocês vejam que tá bem presinho, tá? E vai costurando. Não tem segredo. Costurou? Depois que costurar, gente, vocês pegam e arrematam, tá bom? Arremata e fica assim, olha. Que coisa mais linda. Fica super bonitinha. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, me segue aqui também, meus amores. Beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. E aí